e do seminário, Panorama de aplicações modernas de processamento de linguagem natural com o Deep Learning. Então, chamo aqui o Eric Musart, do TCU. Boa tarde. Então, todos nós passamos por várias apresentações desses dois últimos dias, mas mesmo umas 7, 8 eram diretamente relacionadas à NLP e umas 4, 5 utilizavam NLP indiretamente. Então, todos vocês já estão bem familiarizados com o que é NLP, como aplicá-lo, quais são suas dificuldades. A minha apresentação vai ser focada meio que nos próximos passos. O que é possível fazer com NLP que você achava que não fosse possível ainda? Ou seja, vou tentar trazer para vocês aquilo que está sendo desenvolvido nos laboratórios, como sendo as coisas mais recentes, as novas funcionalidades da tecnologia. Então, aqui uma ressalva rápida. O que eu vou apresentar reflete apenas a minha opinião e não a do meu órgão. Então, os objetivos são descrever o estado da arte de NLP, processamento de linguagem natural, para identificar novas oportunidades, expandir a visão do potencial de NLP, de forma que mais pessoas participem disso, e, finalmente, indicar como capacitar-se em NLP moderno. Então, o NLP pode afetar diversas fases da geração de dados. Então, inicialmente, você pode pegar na captura de voz, que é difícil visualizar. Ou, uma vez que você pegou a voz, transformá-la em texto, que seria reconhecimento de fala. Finalmente, uma vez que você tem um texto do que foi dito, transformá-lo em uma representação semântica que codifique o significado daquele texto. Depois, uma vez que você tem uma representação semântica, produzir novo texto a partir dessa representação. E, finalmente, a síntese de palavra, ou seja, de fala, a partir do texto. Então, essas fases dois e cinco, considero que elas funcionam muito bem. Por incrível que pareça, a parte de transcrição automática ou vozes sintéticas funciona muito bem mesmo. Na transcrição automática, pelo menos em inglês, a taxa de erro é baixíssima. E, no caso da voz sintética, você tem modelos que geram voz diretamente a partir de texto, com um nível de qualidade que a maior parte das pessoas não é capaz de distinguir entre a voz sintética e uma voz humana. Então, o grande desafio ainda é nessa parte de como construir a representação semântica a partir do texto, como gerar novo texto a partir de uma representação semântica. Vamos nos focar nisso. Então, tudo que nós falamos de NLP apresentava diversas aplicações. Então, não vou mais tanto repetir as aplicações, só focar nos desafios. O que nós vimos que era muito difícil fazer em NLP? Era lidar com questões de ambiguidade. A ideia da polissemia, que a outra colega apresentou, em que o mesmo termo tem diversos significados em função do contexto que ele aparece. Problemas de sinônimo, problemas muito grandes esses sobre conhecimento sobre o mundo. Você tem um texto que fala de algo, só que o texto não é suficiente. Você precisa ter outras informações sobre como o mundo funciona ou sobre o domínio de conhecimento daquela área para poder entender aquele texto. Outro é o modelo de mente do interlocutor. Aquilo que está sendo explicitamente dito no texto pode ser muito indireto ou alusivo. Você precisa conseguir entender o que é que, sei lá, o personagem de um romance está pensando para conseguir entender o que é que o romance está falando sobre essa situação. A questão também de empatia e o maior desafio de todos, o bom senso. Como codificar o bom senso? Já há inúmeros projetos de IAC que tentaram fazer isso exibindo, por exemplo, conjuntos de regras. E você descobre que mesmo você escrevendo, sei lá, um milhão de regras, você ainda não se aproximou de bom senso. Bom senso é algo extremamente complexo de ser dimensionado e ser definido por meio de regras. Então, nos últimos dois anos, e mais intensamente nos últimos seis meses, está tendo uma revolução do NLP. O salto qualitativo daquilo que se tornou possível recentemente foi tremendo. E a comparação com o que está sendo feito para a NLP é o que aconteceu recentemente com visão computacional. Então, a ImageNet era uma competição de visão computacional. E ela passou por um salto qualitativo, também muito recentemente, mas há uns cinco anos atrás, em que o uso de algoritmos de deep learning e depois de transferência de aprendizado permitiu que patamares humanos de desempenho em visão fossem alcançados. E coisas semelhantes estão acontecendo agora com o NLP. Então, eu vou falar aqui rapidamente do que é transferência de aprendizado. Basicamente, você treina o seu modelo, num corpus, num conjunto de textos, que inclusive tem a vantagem de não precisar ser rotulado, você não precisa de labels explicando o seu texto. Ele gera uma atividade supervisionada extraindo labels do próprio texto, como, por exemplo, prever a próxima palavra. Você pega uma frase, ele esconde a última palavra e tenta adivinhar a última palavra usando apenas as palavras anteriores. Essa tarefa chama-se modelo de linguagem. Você tem uma compreensão da linguagem tão boa que você é capaz de chutar qual é a próxima palavra de uma forma razoável, com uma taxa de acerto alta, devido à sua compreensão, tanto das regras de funcionamento da linguagem, como da sua compreensão daquilo que está sendo descrito naquele texto. Então, uma vez que você cria um modelo de linguagem, usando textos sem rótulos, aquele seu modelo aprendeu o elemento básico da linguagem. Depois você utiliza esse modelo treinado com um conjunto de textos em uma outra tarefa específica. E para essa nova tarefa, você pode ter um conjunto de textos limitado e, ainda assim, você vai conseguir ter um desempenho muito bom. Essa é a ideia de transferência de aprendizado. Você aprende com um domínio, você utiliza o conhecimento extraído desse domínio em um novo domínio. Obviamente, quanto mais próximos os domínios, melhor a transferência. Quanto mais distantes, a transferência não funciona tão bem. E esses modelos de aprendizado que utilizam transferência de aprendizado tiveram sucessos de desempenho significativos e tudo isso bem recente. Aí tem essa sequência de ELMO, ULM Fit, Bert e GPT-2. E, nos últimos meses, uma sequência de novos modelos que tiveram desempenho crescente, inclusive superando desempenho humano em várias tarefas associadas à compreensão de texto. E aí vem essa questão. Como é que você faz para saber se o seu modelo é muito bom em tratar com linguagem? Você tem que padronizar que tarefas te interessam. E aí você pega cada uma dessas tarefas, você avalia o seu modelo para realizar aquela tarefa. E o que está sendo descoberto recentemente é que a compreensão da linguagem em si ela ajuda o desempenho em diversas tarefas. E, logo, o mesmo modelo que é muito bom, por exemplo, em classificação de texto, ele provavelmente vai conseguir, no treinamento para a classificação de texto, melhorar a sua representação da linguagem que o tornaria mais capaz de fazer uma síntese de texto ou uma tradução de texto. Ou seja, ainda que as tarefas sejam bastante diferentes, o conhecimento adquirido em uma tarefa pode ajudar na realização de outra tarefa. E aí, por causa disso, começou-se a criar benchmarks, ou seja, formas padronizadas de avaliação de desempenho, multitarefa, em que você tem um mesmo conjunto de testes que é aplicado em diversas tarefas para um mesmo modelo. E aí você avalia o quão bom esse modelo é para cada uma das tarefas. Sabendo que, em geral, o desempenho em uma tarefa vai ajudar nas demais. E agora vamos falar rapidamente de exemplos de benchmarks desse tipo. Então, o benchmark mais famoso, e ainda assim, ele não tem dois anos de idade, o mais famoso nessa área de compreensão de texto com múltiplas tarefas chama-se GLUE. Avaliação de compreensão de linguagem em geral. Então, ele tem um conjunto de 11 tarefas nesse número de categorias. Eu vou falar rapidamente cada uma dessas categorias para vocês terem uma ideia da diversidade dessas tarefas e o que elas representam do ponto de vista cognitivo. Essa daqui chama-se a cola. A função dela, então, é reconhecer frases gramaticalmente bem formadas. Ou seja, na prática, como é que eles fazem? Eles selecionam um conjunto de textos que são considerados bem escritos. Por exemplo, autores famosos ou textos que já foram revisados várias vezes. Eles selecionam aleatoriamente frases desse texto e contratou-se pessoas para, pegando uma frase gramaticalmente bem escrita, devido à seleção do corpus de texto, fazer uma transformação dessa frase que introduza uma falha gramatical. A tarefa, então, é, dado uma frase, saber se ela pertence às frases bem escritas gramaticalmente ou se ela tem uma falha gramatical. Isso é uma tarefa relativamente simples, em que, se você explicita a gramática em termos de regras, você consegue, em geral, classificar corretamente se é bem informado ou mal formado. Mas veremos depois que tem casos de ambiguidade que as regras em si não são suficientes para eliminar. O segundo é análise de sentimento, especificamente, nesse caso, esse ST2, sobre resenhas de filmes. Um outro colega que fez uma apresentação antes já falou um pouco de análise de sentimentos. Você tem um texto que pode ser ou crítico ou favorável a um texto. E isso aqui é inferido a partir de uma informação redundante sobre a resenha. Em geral, você tem a resenha e uma nota que quem escreveu a resenha deu para o filme. Ou seja, se a nota foi, sei lá, de, vamos supor, de zero a cinco estrelas, se ela foi zero a duas estrelas, então você considera que a resenha vai ser crítica. Se ele foi de quatro ou cinco estrelas, você considera que a resenha vai ser favorável ao texto. E aí a tarefa é, dada apenas a resenha, prever se aquela resenha corresponde a um elogio ou a uma crítica ao filme. Aí vocês começam a perceber que já é mais difícil. Seria difícil você criar regras que permitissem fazer uma classificação de sentimento favorável ou desfavorável de uma forma explícita. Funciona usando machine learning, ou seja, essa lógica de fornecer um grande número de exemplos de textos positivos e textos negativos. E, aos poucos, a própria máquina desenvolve regras internas de como a frequência relativa de diversas palavras está associada a um sentimento positivo ou negativo. O outro exemplo seria de equivalência semântica entre frases. Aí, basicamente, você pega uma frase, selecionada aleatoriamente de um corpus bem escrito, e você cria uma paráfrase dela. Ou, então, você pega uma frase e cria uma outra frase que se pareça ou com a frase original ou com a paráfrase, mas que tenha uma diferença de significado. E aí, a tarefa é, dado duas frases, dizer se elas são equivalentes uma à outra ou se elas falam coisas diferentes. Vocês percebem o quanto isso começa a ficar mais complexo, entra numa camada semântica cada vez mais abstrata e difícil de ser descrita enquanto regras. Finalmente, uma generalização do anterior, em vez de apenas dizer é ou não é equivalente, semanticamente, estima-se o nível de similaridade. Será uma escala de zero a um, você vai dizer isso aqui é 20% similar ou isso aqui é 80% similar. Finalmente, esse outro, inferência lógica entre premissa e hipóteses. Você tem agora conjuntos de frases em que uma primeira frase fala algo mais ou menos geral e a segunda tenta falar algo específico. e você tem que automaticamente inferir, classificar se a segunda é um desdobramento lógico necessário da primeira, ou seja, se a segunda é uma inferência da regra geral da primeira. Sendo que essas frases não são descritas numa linguagem de lógica formal. Conseguimos fazer isso se os dados estivessem nesse formato, mas não, estão em linguagem natural. Finalmente, perguntas e respostas. Você pode ter um conjunto de textos que descrevem algo, depois perguntas associadas a esse texto, e aí cabe ao algoritmo criar uma resposta para aquela pergunta com base naquele texto. E, finalmente, uma questão de desambiguação de pronomes, que parece simples. Por exemplo, eu faço uma primeira frase e digo, sei lá, o cachorro estava andando. E depois, a segunda frase é ele parou. Esse ele refere-se, então, ao cachorro. Mas tem casos, por exemplo, em que simplesmente, sei lá, o possível objeto é ambíguo. Poderiam ser vários possíveis objetos. Em alguns casos, você pode usar, por exemplo, o gênero do pronome para poder separar se é o antecedente, masculino ou feminino. Mas, em outras situações, a gramática não ajuda. Você precisa ter uma compreensão da coisa, do fenômeno físico real acontecendo para conseguir atribuir a origem daquele pronome. Por exemplo, se eu falo que eu tentei botar a flauta dentro da caixa, mas ela era muito pequena. Esse ela refere-se à caixa ou à flauta. Vocês percebem que não dá para deduzir isso unicamente usando gramática. Você precisa ter um entendimento do mundo que para uma coisa não caber dentro da outra, a coisa que você está tentando botar dentro tem que ser grande demais. Se eu inverto o sentido da frase, de novo, a flauta dentro da caixa, ela era muito pequena. Eu tenho que entender que é a caixa que é muito pequena. Ou seja, eu espero que fique claro que essas tarefas não são triviais e que se você consegue fazê-las bem, você está aproximando a parte de compreensão semântica da linguagem. Agora vem os resultados. Bom, tem muitos resultados. O importante é saber que esse benchmark aqui foi criado há menos de dois anos. todos esses resultados são hiper-recentes e o fundamental é esse aqui, é o número 3. Esse número 3 é o desempenho humano. Nos últimos dois meses, vários modelos começaram a ser lançados com desempenho acima do humano nesse conjunto de tarefas que eu descrevi para vocês. Bom, agora eu vou falar agora de um outro problema de compreensão de texto. esse daqui é um conjunto feito, um conjunto de dados escrito por seres humanos em que eles pegam artigos da Wikipedia e criam perguntas sobre o conteúdo dos artigos da Wikipedia. E aí eles já sabem então qual seria a resposta correta associada a cada uma dessas perguntas e eles também criam perguntas adversariais em que parece-se com a pergunta que você fez, mas que aborda um conhecimento que não está contido naquela página da Wikipedia. E então cabe ao algoritmo dar aquela pergunta ou trazer a resposta correta esperada ou dizer não há resposta para essa pergunta naquele texto. E aí você vê também que o desempenho humano que é esse daqui foi ultrapassado recentemente por essa combinação de Berti e outros conjuntos de dados. Ainda a diferença é pequena nesse caso mas a velocidade com que esses desempenhos estão crescendo é muito rápida ou seja espera-se que a superioridade do desempenho de algoritmo em relação à linha basal do desempenho humano continue crescendo. não chegou a ser uma assíntota isso eu acho que é algo relevante também. A gente tem tendência a pensar que o nosso desempenho é o máximo possível. Não. É possível ter um desempenho significativamente melhor do que humano em diversas tarefas cognitivas. Finalmente um texto um conjunto de um dataset chamado RACE que é compreensão de inglês em provas de leitura. Então esse dataset foi construído por professores chineses para avaliarem seus alunos quanto à compreensão em inglês. Então ele é feito para crianças de 12 a 18 anos do ensino médio e ele tem vários trechos com trechos de texto que explicam alguma coisa e perguntas relacionadas a esses textos. Só que tem que lembrar a origem disso daqui é algo que foi feito para testar seres humanos. Ou seja ele vai muito além de simplesmente perguntas linguísticas ou de vocabulário em inglês ele entra em questões de considerações de significado e de bom senso. E aí que entra um dos diferenciais desse dataset. Aí um dos exemplos seria qual seria um bom título para o trecho do texto? Ou qual foi a atitude do autor em relação aos prêmios da indústria? Ou qual das seguintes afirmações está errada de acordo com o texto? Ou seja que são perguntas complexas serem respondidas a partir de um texto? E aí de forma similar vou fazer citar apenas uma prova um exercício desse detalhadamente para vocês derem uma ideia da complexidade. Então vou ler aqui rapidamente. Peço desculpa aos tradutores se não conseguiram acompanhar. Então o taxista não levou sequer um passageiro o dia todo. Quando ele passou pela estação ferroviária ele viu um jovem saindo com duas malas nas mãos. Então o taxista foi até ele e perguntou aonde você está indo senhor? Para o hotel vermelho o jovem respondeu. Quando o taxista ouviu isso ele não se sentiu mais feliz. O jovem lhe daria apenas 3 dólares porque o hotel ficava perto da estação de trem. Mas de repente ele teve uma ideia. Ele levou o jovem através de muitas ruas da cidade grande. Depois de muito tempo chegaram ao hotel. Aqui estamos. Você precisa me pagar 15 dólares. Por favor. O taxista disse ao jovem. O que? 15 dólares? Você acha que eu sou um tolo? Só na semana passada peguei um táxi da estação de trem para este hotel e só paguei 12 dólares. Eu sei o quanto eu tenho que pagar pela viagem. Vocês estão entendendo a enrolada dos diversos taxistas em relação ao jovem. Mas vocês veem o quão complexo é esse texto para entender o que está acontecendo subjacente. E as perguntas. Provavelmente o motorista de táxi recebeu finalmente quantos dólares? Outra pergunta. Qual das opções seguintes é verdadeira? Os dois motoristas de táxi eram ambos honestos. Os dois motoristas de táxi enganaram o jovem vermelho. O jovem passageiro é muito longe entre a estação de trem e o hotel vermelho. O jovem conhecia a distância entre a estação de trem e o hotel vermelho. Isso aqui também mostra a dificuldade cognitiva de fazer e responder de uma forma automática a esse tipo de pergunta. E aí o desempenho novamente superou o desempenho humano. Então, isso aqui é o desempenho do melhor modelo publicado em junho de 2019 o XGLNet que é baseado no BERT. E você vê que ele foi significativamente melhor do que o desempenho humano feito por Mechanical Turkers que são trabalhadores que fornecem respostas à plataforma Mechanical Turk de forma paga. Mas aí eles não são muito dedicados eles fazem o básico. Então, com o texto mais simples correspondente a provas de inglês para crianças de 13 anos o desempenho do modelo foi apenas levemente melhor do que o uso dos Turkers. Já em relação a nível médio para crianças de 17 anos foi significativamente maior. Ou seja, os Turkers tem uma queda de rendimento porque os textos mais complexos para eles já não é tão lucrativo. Eles se focam naquilo que é uma pergunta e resposta simples. E aqui é o máximo desempenho possível em função inclusive de incoerências do texto. Então, o máximo seria 94%, o desempenho humano sem muito esforço seria 85% e 69% e o desempenho do melhor algoritmo já está em 85% e 80%. Ou seja, várias das tarefas de compreensão simples de texto já poderiam ser automatizadas hoje. finalmente, esse aqui é um novo dataset, um resultado bem recente, acho que de duas semanas, que é um dataset de provas de ciência. Agora não é mais chineses usando o inglês para alunos chineses, agora são alunos de nível médio para compreensão de ciência. E aí entra questões de raciocínio mais complexos. Eu vou citar só um exemplo. Então, o texto começa com que mudança provavelmente causaria uma diminuição no número de esquilos que vivem em uma área? E as opções? Uma diminuição no número de predadores? Uma diminuição na competição entre os esquilos? Aumento de alimentos disponíveis? Um aumento no número de incêndios florestais? Vocês veem que para poder responder essa pergunta com taxas elevadas de acerto, você precisa ter uma compreensão de como essas diversas variáveis estão representadas. Isso aqui é só um exemplo específico ecológico, mas no dataset você tem a mesma coisa sobre fenômenos físicos, oscilações de pêndulos, reações químicas, as fontes de conhecimento são bem diversificadas. E os resultados, então, essa prova começou em 2016, financiada pelo DARPA, e tinha algo como 60% de acerto. Agora, em 2019, nesse resultado de duas semanas atrás, para a prova para crianças de 13 anos era 90% de acerto, para 17 anos 83% de acerto. ressalvas principais quanto a esses resultados. O fato de um algoritmo ter um desempenho melhor do que o humano nessas tarefas não quer dizer que ele esteja entendendo perfeitamente o texto. Quer dizer que a prova de avaliação tem uma certa simplicidade que permite que o algoritmo seja otimizado para aquilo. Não quer dizer que ele compreenda o texto em geral tão bem quanto você, mas ele consegue enganar e fazer parecer que ele está entendendo tão bem quanto você nessas métricas que estão sendo avaliadas. Essa é a diferença entre uma compreensão profunda e o... Além de que, tem que construir exemplos adversariais que puxam esses algoritmos ao máximo e aí você vê que nos exemplos adversariais ele pode errar muito mais do que se esperaria. Muito mais do que um ser humano erraria no mesmo exemplo adversarial. Bom, para geração de texto acabou o meu tempo então vou ficar para fora e encerrar agora. Mas a parte de geração de texto é bem impressionante. Depois eu vou publicar os meus slides e ver o tipo de texto que foi gerado que é dificilmente distinguível de um texto que seria escrito para um ser humano. Também tem um exemplo de tradução não supervisionada que é assim bem contra intuitivo mas não vou falar e finalmente a conclusão. Os problemas do INP não estão resolvidos. Ainda é uma fronteira aberta a velocidade de ganho e desempenho está extremamente rápida e logo é um bom momento se a gente entrar nessa área. Vários frutos baixos estão sendo arrancados praticamente semanalmente nisso e vem um desafio específico para o INP em português. Nós temos poucos datasets em português bem definidos com tarefas bem realizadas e com padrão de desempenho publicados. Logo, estamos construindo modelos em português adaptamos o modelo LM Fit para o português e tivemos primeiros resultados bons mas ainda não bons o suficiente para você ver esse salto qualitativo que houve em inglês. Mas esperamos a contribuição de vocês para ajudar a fazê-lo. E nessa parte de capacitação era simplesmente mencionar que estamos oferecendo cursos gratuitos de NLP aqui no TCU por meio de um grupo de estudo que é aberto a todos os servidores mais pessoas em geral. Já fizemos diversas turmas só mostrar aqui uma foto essa foto aqui é de uma turma no sábado de manhã no prédio aqui ao lado sendo que 70% das pessoas daqui são servidores públicos. E finalmente aqui a distribuição no mundo do curso que nós acompanhamos que é o curso FSTi. E aí vem o destaque para Brasília que começou a aparecer como visível pelo menos na América Latina como um centro de pessoas que estão estudando Deep Learning e NLP usando esse curso. E bom, finalmente aqui é uma referência para o nosso grupo de estudo caso vocês queiram aprender conosco essas bases de NLP. Muito obrigado. Obrigado, Eric.